Olha aí. Tem de 5 e tem de 10, viu? Tem melancia de 5 e de 10, pessoal. Mas é porque a oferta tá grande hoje, viu? Olha aí, ó. Essa daqui é de quanto, campeão? Essa daqui é de 10, né? Só pra você ver como tem muito, olha. O caminhão aí tá pro cima, ó. E tem melancia de 5 também, hein? A de 5 é essa daqui, é campeão? Olha aí. R$ 5,00. É o rei da melancia. É. Aí, a melancia de 10 aqui. Tem melancia de 5. Como tá lá em cima, lá tem melancia. Por tudo quanto, caminhão tem melancia até em cima. Só aqui, J.R. Melancia. J.R. Melancia. Vem de hoje, você é melancia, campeão? Jatobá do Piauí. É lá do Jatobá. Jatobá é a terra da melancia. Tem melancia até no pneu, olha. Por que que a melancia tem? Melancia até nos pneus tem melancia, pessoal. Aqui tá em rachada. Aqui tem melancia bonita, olha. Tá bom? Aqui, pessoal. Melancia zona aqui, olha. Isso aqui tá pra agarrar a bichão. Aqui, ó. E olha que a melancia tem qualidade, pessoal, olha. É R$ 10,00 quanto uma melancia. E tem melancia de 5, olha também, viu? Olha aí, pessoal. Experimentar melancia do homem é doce igual mel, viu? Melancia dessa aí tem vantagem, o cara comprar uma, viu? Olha aí. Isso aqui tá cortado aqui, doce demais, viu? Igual mel, óbito. Estamos aí na cidade de Biapina, mostrando um pouco da feira aqui, viu? Melancia de R$ 10,00 e R$ 5,00. Aí um pouco da feira da cidade de Biapina. Essa hora já tá um pouco tarde. Pessoal já tá quase fechando a feira, mas o pessoal do peixe ainda tá ali ainda, olha. Tem bastante peixe ainda. Seguindo aqui. Aí pessoal, a feira da Biapina aqui tá cheia de verdura aí. A cebola tá mais cara, R$ 7,00 aí. E o mamão é quanto, campeão? R$ 5,00 na unidade. Mamão e cebola são as coisas mais caras que tá tendo na feira agora, né? Mamão e cebola. Tem tomate, essas coisas tudo mais barato. Mas mamão e cebola, sempre mais caro, né? Olha o rapaz do bolo ali. Hoje parece que tem muito bolo aqui, né? Campeão, a feira hoje foi mais fraca? Tô vendo que sobrou mais bolo hoje. Mas hoje foi mais... Não, sobrou muito não, porque a gente tá relantada. Aqui tava muito cheio, né? Pô, o link que nós vende aqui é demais, né? Porque saia muito mesmo. É que saia muito, graças a Deus, né? É um pãozinho caseiro, né? Pãozinho caseiro, aí saiu tudo, procurar demais. Rapaz, que beleza, né? Maravilhoso. É isso aí, pessoal. Aqui é a feira de Biapina. O movimento da feira agora já tá um pouco tarde, né? Tá quase finalizando, né? A feira. Exatamente. Mas eu tenho algumas coisas aí. Vamos seguindo aqui na feira aqui. Bastante alface aqui. Alface é quanto, senhora? É um e cinquenta. Um e cinquenta o alface. E o cheiro verde? É um e cinquenta centavos. Um e cinquenta. Olha aí, pessoal. É um e cinquenta a cabeção de alface desse, olha. O senhor mostrando aqui, olha. É um e cinquenta. Isso aqui do Maranhão deve servir uns cinco reais a bicha dela. Vai em Itapipoca, cinco reais. Itapipoca. Olha aí, aqui é um e cinquenta, pessoal. Uma cabeça de alface dessa vai fazer uma salada grande aí. Pra família grande comer. E o coelho é cinquenta centavos, né? Barato demais, olha. E aqui tem, na feira aqui tem muito. Seguindo na feira aí, mostrando um pouco da feira. A senhora se a liberta foi, se bora. Porque já estava no estágio. Eu disse assim. Dizem que cachorro, cachorro. A banca desse velho é a liberta ali, aí. Aqui na feira, pessoal, tem caneta aqui, olha. Para até fazer algum desenho aí. Tem uma maquinazinha aqui, olha. Fazer um... Escrever algum nome aí. Personalizar, né? Dez reais, pessoal. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, olha. Vem, 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 vem. Vareijão de saco d'álas. Lá o Turo Henrique no meio do mundo aí. Que é a banca dele aqui, olha. Essas melancias é para benzer, é? Essas melancias é para benzer, Henrique? É as mesmas melancias, é? As melancias é as mesmas, é? Henrique, está aí pegando uma sombrinha aí, é? Pega o Henrique, pessoal. A banca do Henrique, aí Henrique. Já arrumou as coroas de fralha hoje, mano? Ele falou que vai te pegar aqui, tu não está usando as coroas. Ei, está arrumando aonde as coroas de fralha? Lá no... É, passa no Fiqueirão. Aí, ó. Aí, aí, ó. Olha, lá no Fiqueirão, hein? Quanto é uma que está vendendo aqui? Não, está aqui. Não, quer saber o preço aqui, hein, pô? Olha, rapaz, é quanto? É dez reais que eu estou vendendo, ó. É dez quanto uma. Não, mas você está pagando por causa só... Você está pagando só dois reais, Henrique? É. E vendendo as dez contas. E o lucro está na compra. O lucro está na compra. Ah, mas eu vou pagar dois reais. Vou ficar mais um zero para tu. Cinquenta, mas não é vender assim. Porque tu quer vender de dez, não é não? Rapaz, tem muito, ó. Vai lá filmar o Ivan aí. Cadê o irmão? O Ivan. O Ivan está debanchando a barraca já, rapaz. Pessoal aqui já é tarde, né? Mas o Henrique está com... Henrique, tu traz esse negócio de que, rapaz? Ele aí, ó. O Benel é dos teclados aqui traz, ó. É ele que traz, né? É, Daniel. Você tem que trazer o teclado para fazer a festa aqui, rapaz. Você bota ele aqui, aqui. Bota aqui na descrição desse pé de pau de banho de bronca aí, homem. Vou vir aqui para botar ele aqui, para a gente tocar... Se você quiser, eu trago o Zé Nunes para cantar aí. As músicas que você quiser. Topa aí. Os meus pais estão mirando na feira de Biapina. Eu vou ver se o rapaz... Eu vou ver se o rapaz... Eu disse que os caras estão descansando na banta do Ivan, aqui, ó. É, estão descansando na banta do Ivan. O rapaz do milho, o pessoal está hoje... O que eu queria que eu paguei o espirro de milho assado. É o rapaz de bolhando feijão. Mas, nessa hora, ainda tem bastante feijão, né? Bastante feijão. O preço está como? É R$ 8,00 litro. Aí, a R$ 8,00 litro, eu posso estar bolhando feijão aí, daí. Feijão maduro. Feijão de corda. O rapaz do milho não está hoje, não, rapaz. R$ 3,50, R$ 3,00. É coco seco, pessoal. É R$ 3,00 e R$ 3,50. E a alface é quanto, campeão? Alface é R$ 1,50. R$ 1,50 é barato. Água de coco aí... Ah, está tirado do coco, já? Tirado do coco. Isso aqui, R$ 4,00. R$ 4,00. Isso aqui, R$ 2,00. De R$ 2,00. Aí, água do coco já no ponto. Agora, tem um moço aqui que vende o queixo. O queixo dele já vem aqui... Já dividido, pessoal. Tem pedaço de R$ 10,00, pedaço de R$ 15,00, né? E se quiser comprar o quilo, é R$ 34,00, né, major? É. Queijo fresquinho aí... Ainda está saindo soro aí. É isso aí. O queijo está bonito, o queijo do mundo. Nós estamos dentro da cidade de Viapena. Mostrando um pouco da feira aí, ó. Ali tem as melancias. O pessoal vende melancias. A melancia hoje está barata. Ali, essas daí, eu não sei. Mas ali tinha melancia de R$ 10,00 e R$ 5,00. A melancia... Já saiu R$ 80,00 melancia e R$ 10,00. Melancia igual mel, rapaz. Cheguei ali, eu estava com sede. Tinha uma aberta no meio e comi quase a metade de um. Ô melancia doce, pô. Nós estamos aqui, pessoal, na cidade de Viapena. Mostrando um pouco da feira aí. Para você que está em casa. Aí, aqui tem um homem aí na bicicleta. Vamos mostrar aqui a bicicleta dele aqui. Ele vem na bicicleta, ele tem feijão. Mas, ó, você traz a carga da bicicleta. E aqui mesmo, você vem na bicicleta. Não, eu fui aí, eu levo para casa na bicicleta. Traga e leva. Você traz na bicicleta e leva, né? Leva e traga. É, tá aí, você trouxe dois sacos hoje. Foi ou foi mais? Eu trouxe cinco sacos de duas caixas. Você trouxe cinco sacos de duas caixas? Eu já fui deixar quatro caixas por casa. E o resto está aqui. Daqui a pouco eu vou para casa. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Mais um cotadão. Queijão de boiadinho na hora. Barato. Barato. Um mês sem... Quanto é o litro? É só oito reais e dois e quinze. Dois e quinze. Você já vendeu muito hoje, não? Vendi pouco. Vendeu pouco. Chegou tarde, né? Tá certo. Tá dando certo. Aí o moço vai entrar na bicicleta cargueira dele lá aí. O Feijão. Como é o nome do senhor? Antônio. É o seu Antônio. Antônio Feijão. Antônio Feijão. Você é daqui da Ibiapina mesmo? Sou não. Sou do Maranhão. Você é do Maranhão. E aí o que você está achando aqui da... Aqui na cidade está muito quente. Está quente aqui? Está quente demais. Rapaz, aqui agora, nesse tempo, agora é quente em todo lugar, né? É doido, cara. Mas eu sempre tenho que explicar. É quente agora meio-dia, mas de noite é frio, né? É nada, rapaz. Até 11 horas da noite é uma quentura morta. Rapaz, porra de mira. Se está quente aí. E o Guaraça mesmo está mais quente que aqui. Vixe Maria. Pois é, pessoal. Agora o sol está quente, está um pouco quente, né? Mas... Mas... Assim, no Maranhão... As verduras são mais caras que aqui no Maranhão, né? É não. É não, né? Mas é feira que é franquia. Aí, pessoal, nós estamos aqui na feira da cidade de Ibiapina. Hoje eu queria comprar espinho de milho. Rapaz, não está vendendo milho hoje, não. O moço aí está aí vendendo essas coisas, né? É. Quanto é? 10 reais. 10 reais. Quantas peças é? 3, né? 3. 3 por 10. São os depósitos, pessoal. Depósitos para guardar algumas verduras, as coisas, né? É 3 por 10, né? É. Você é daqui da cidade mesmo? Não, eu sou de fora, do sertão. Sertão, né? Faço as cidades. É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui na cidade de Ibiapina aí. Isso. Mostrando aí o pessoal que estão trabalhando, né? Tudo de bom para você. Para o senhor também. E se eu estiver sendo filmado? Está gravando. Eu mando tudo de bom para o pessoal de São Benedito e aqui de Ibiapina. Ibiapina, exatamente. Um beijão para a minha família de Monsenhor Tabosa. Monsenhor Tabosa. Um beijão para todos. Alô, pessoal, pessoal de Monsenhor Tabosa que acompanha o canal aqui. Veio um cara que assistiu o YouTube, estou filmando o meu domingo, né? Ele veio hoje comprar aqui. É, mas é para enxergar a garrafa, rapaz. Por que é que tem esse? Eu acabei de enxergar, mas disse que não está arredendo. Tem que enxergar, rapaz. É porque essas pimentas aí não arrede não. Aqui arrede as pequenas. Aqui arrede as malagueta. A malagueta arrede. Aí o cara vem aqui só olhar e disse que tinha visto novo no YouTube domingo. Mas pronto, rapaz. Eu estou divulgando aí o molho do Henrique daqui a pouco. É que eu não gosto de molho. Se ele me der, eu não quero não, pessoal. Eu não gosto de molho, não. Aí estamos aqui direto aqui da cidade de Viapina. Mostrando um pouco da feira aqui para vocês. Vamos seguindo aí, pessoal. A feira hoje está... Apesar de estar já terminando, ainda tem bastante fruta aí. As melancias lá é baratas. É dez reais, cinco reais. E a minha que vende goma aí, olha. Aqui o pessoal que vende goma. Bom dia, pessoal. Quanto aqui é o litro de goma? Cinco reais. Eita, goma linda, né? Aí, goma cinco reais no ponte fazer a tapioca. Já está peneiradinha, né? Está aí, pessoal. Cinco reais, viu? Aí vamos seguindo aqui, olha. Estamos indo aqui, mostrando aqui um pouco da feira. E é isso aí. Mais o que você está vendendo hoje aí? Maçã, urru... Você está comendo as urras? É comendo. Aí já vendeu tudinho, né? Sobrou aí e está comendo. A feira hoje foi boa. Moça vendeu tudo. Valeu, meu amigo. Seguindo aqui, pessoal. Terminando aí de gravar aí um pouco da feira da cidade de Biapina. Chegando nas melancias, que é um montão de melancias baratas. Melancias de cinco e de dez reais. Quanto é um cocão desse aqui, campeão? Três e cinquenta. Três e cinquenta cocões são grandes, viu? Finalizando nas melancias de novo. E as melancias está indo, campeão? Melancias de cinco reais e de dez aí. As coisas aí, bicho, são igual mel. Igual mel aí de doce. A promoção aí, viu? Doce demais, viu? Melancia de qualidade. É isso aí. É isso aí, pessoal. A gente finaliza o vídeo aí. Um abraço especial para todos que acompanham a gente aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Estamos direto da cidade de Biapina mostrando um pouco da feira aí para vocês. Que Deus abençoe a todos com saúde e paz.